Música Fala galera do Android Gamer, quem fala com vocês é o Robson Bom galera, mais uma semana que se acaba e mais uns 5 melhores jogos que se inicia E hoje vocês irão conferir vários jogos de arcade, jogos casuais, de ação e de simulação bastante legais Então senta aí que é hora de conferir a nossa super seleção de hoje Música Em quinto lugar temos aqui o jogo Off-Road Mount Bus Drivercraft O jogo foi desenvolvido pela empresa Trincon Games que está relacionado na categoria simulação Requerendo um Android 2.3 superior, possuindo tamanho de 31 megas e nota na Play Store de 3,8 Como vocês estão vendo aí no vídeo, é um jogo onde vocês terão que guiar um ônibus Off-Road Ali no mundo do Minecraft, onde vocês terão várias opções para acelerar, para frear E para virar para a direita e esquerda, é um jogo de simulação bastante legal que gostei muito e creio que não será diferente com vocês Música Bom galera, em quarto lugar temos aqui o jogo Pass It O jogo foi desenvolvido pela empresa Toast It, que está relacionado na categoria casual Requerendo um Android 2.3 superior, possuindo tamanho de 13 megas e nota na Play Store de 3,9 É um jogo ali bastante legal e bastante diferenciado, onde vocês terão ali uma bolinha e vocês terão que aproveitar a brecha que o círculo estará fazendo Para que vocês venham clicar na tela e essa bolinha venha entrar em cada brecha e quanto mais brechas vocês entrarem, mais pontos vocês ganham É um jogo bastante diferenciado, que eu me fiquei muito viciado e creio que vocês também ficarão Música Bom galera, em terceiro lugar temos aqui o jogo Slowdown O jogo foi desenvolvido pela grande empresa com seu fã de verdade, Cat Chap Que está relacionado na categoria arcade, requerendo Android 3.0 ou superior Possuindo tamanho de 28 megas e nota na Play Store de 4,4 É um jogo onde vocês terão ali uma base e abaixo dessa base terão um precipício Onde vocês terão que guiar uma bolinha, vamos dizer assim Mas a diferença desse jogo é que vocês não terão que fazer a bola pular E sim fazer a bola parar de pular, é mais ou menos isso a função do jogo Onde a bola estará pulando e antes de vir o obstáculo Vocês tem que clicar na tela para que essa bola venha parar de pular Para que ela não venha bater no obstáculo e você não venha perder É um jogo bastante legal, que eu fiquei muito viciado e que vocês com certeza também ficarão Música Bom galera, em segundo lugar temos aqui o jogo Geometry Race O jogo foi desenvolvido pela empresa Princeton Pine Games Que está relacionado na categoria ação Requerendo Android 4.0 ou superior Possuindo tamanho de 34 megas e nota na Play Store de 4,3 É um jogo bastante legal ali, vamos dizer que é um jogo de corrida Mas no estilo de ação, onde vocês terão que clicar na tela No lado direito e no lado esquerdo Para que a sua nave espacial venha se desviar dos obstáculos que estarão se mexendo É um jogo bastante difícil, mas que é bastante viciante Que eu gostei e creio que vocês também irão gostar desse jogo que é bastante legal Música Bom galera, em primeiríssimo lugar para fechar nossa leção de hoje Temos aqui o jogo Geometry Hunter 2016 O jogo que tem uma franquia bastante grande aí de 4 jogos do mesmo nome Geometry Hunter anteriores Que foi desenvolvido pela empresa Glue Que está relacionado na categoria ação Requerendo Android 3.0 ou superior Que inicialmente possui tamanho de 41 megas Mas só que depois que vocês baixam O jogo faz um download adicional Mas é um jogo bastante legal De ação, que possui uma nota excelente na Play Store de 4,5 Onde vocês já conhecem a temática desse jogo Que é de caçar animais ali na floresta No entanto, vocês terão que melhorar suas armas Para ter que matar os animais mais rápido E é um jogo bastante legal mesmo Bastante viciante Que eu gostei E que vocês também gostarão desse jogo Que é uma qualidade gráfica bastante interessante Bastante legal mesmo É um jogo que eu não tenho nada a dizer contra ele Pois é um jogo bastante legal Bom galera, esse foi mais um vídeo do canal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esqueçam de dar seu gostei E favoritar de compartilhar o vídeo com quem você quiser Na descrição estarei deixando o link de todos os jogos para vocês baixarem Até o próximo vídeo Valeu